Olá pessoal, me chamo Bárbara, estou como representante do grupo e é um prazer enorme apresentar o nosso trabalho no congresso para vocês. O título do nosso trabalho é Sistema de Gestão em Ergonomia Usiminas, da sigla CGU. Hoje somos um time de 12 ergonomistas atuando em todas as unidades do grupo. A metodologia utilizada é o relato de experiência de implantação deste sistema que tem como ferramenta o D-Make e o FIMEA. Vamos falar para vocês um pouquinho da ergonomia aplicada ao trabalho. Mas o que é este sistema? É um programa bem estruturado que tem como objetivo nos auxiliar em todo o processo de mapeamento e gestão do risco ergonômico, desde análise, controle, acompanhamento dos planos de ação e avaliação da eficácia, proporcionando saúde, qualidade de vida e mitigação dos riscos nas condições de trabalho. De forma resumida, o nosso fluxo de trabalho se baseia na definição das áreas que terão prioridades para serem mapeadas, o direcionamento da equipe de apoio em área, o levantamento de campo, a identificação, classificação e validação de riscos e planos de ação, definição de prazos e responsáveis para implantação das melhorias propostas e gestão, onde é feita a validação de eficácia e o acompanhamento de todo o processo, que é uma melhoria contínua. Então, ao final do desenvolvimento e aplicação deste programa, em algumas áreas de uma grande indústria, de base do ramo siderúrgico, foi possível identificar que este sistema, o CGU, ele se estabeleceu como parte integrante essencial dos procedimentos relacionados à saúde e segurança para prover ambientes de trabalho saudáveis, seguros, produtivos, economicamente viáveis. O sistema, ele foi capaz de gerir os riscos, demonstrando o seu desempenho no acompanhamento de serviço de indicadores e melhorias implantadas desde a sua criação. Por fim, vale ressaltar que foi fundamental o envolvimento de todo o nível hierárquico da empresa, com participação ativa em todas as fases do processo de mapeamento e gestão do risco ergonômico. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estar aqui no Congresso com vocês e seguimos à disposição. Um grande abraço!